Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Romeu, hoje é segunda-feira dia 20 de abril de 2020 e no site da Capitania dos Portos agora tem um recado dizendo que a prova de Capitão Amador do dia 23 foi adiada indefinidamente e que eles vão publicar uma nova data com um mês de antecedência então, bem, agora eu não vou fazer a prova dia 23, né, vou ficar esperando só que esse período aí foi muito bom pra eu me preparar porque agora eu já sinto que eu sou capaz de fazer a prova e sou capaz de ser aprovado eu tenho sido aprovado nos simulados que eu tenho feito e uma coisa que eu percebi é que se você só estudar pela bibliografia grátis, que é o Miggins você vai saber sobre a passagem meridiana do Sol, sobre os problemas de rosa de manobra e sobre algumas coisas em geral, assim, de uso de cestante e tudo mais só que uma das coisas que eu percebi que eu não aprendi pelo Miggins foram principalmente os tópicos de VTS, AIS, DGPS e controladores de radar então, existe na prova muitas coisinhas em siglas que você precisa saber pra você entender a questão então, eu precisei pegar esse conhecimento de outro lugar que não foi do Miggins então, ele é um livro bom, é um livro ótimo ele faz com que você, assim, sabendo as questões práticas você vai conseguir pelo menos uns três pontos aí na sua prova então, as outras questões teóricas, você consegue estudar por outros lugares então, por enquanto, é isso eu vou seguir fazendo os simulados, vou fazer todos eles e depois eu vou postar algum outro vídeo resolvendo alguma outra questão beleza? eu sou o Arthur Romeu e até a próxima eu sou o Arthur Romeu e até a próxima eu sou o Arthur Romeu e até a próxima